Olá pessoal, quem é o Faleiro? Eu sou o Emelo De Cantação e Um Perfeito de Anderson, por ele Espero que você goste Gostou desse vídeo, queria que você goste E compartilhe com o nome, inscreva-se no canal e tamo junto E compartilhe com o nome, inscreva-se no canal 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 E compartilhe com o nome, inscreva-se no canal